É bolo, guaraná, canjeca, cachorro quente e pipoca doce! Olá meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou contar um dos casos que eu já contei aqui no canal que mais me tocaram. Mas antes de eu ir pro caso, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se já é e ainda não ativou as notificações, ativa pra você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Ah, e se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso me ajuda demais e eu sou muito grata. Agora, bora pra história. Gabriely Magalhães de Souza era uma linda menina carinhosa, educada e muito alegre que tinha 10 anos de idade quando tudo aconteceu. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor essa história. Emileide Magalhães era uma cabeleireira que vivia em Brasilândia, uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, a cerca de 366 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ela tem um passado bem conturbado, tendo sido anteriormente presa por forto e tráfico de drogas. Em 2007, Emileide, quando tinha 20 anos, começou um relacionamento e acabou engravidando de seu primeiro filho, um menino por ser menor de idade que não teve sua identidade revelada. Depois de três anos, a mulher teve mais um bebê, fruto do relacionamento. Esta era a pequena Gabriely, que chegou para iluminar a vida de todos. Anos se passaram e Emileide e o pai das crianças terminaram a relação. E a mulher começou a viver intensamente sua vida de solteira. Ela tinha vários parceiros sexuais e alguns deles, ela inclusive levava para sua casa, lugar onde seus filhos viviam. Em 2019, a mulher conheceu André Luiz Ferreira, conhecido como Piauí, de 47 anos. Estes logo se apaixonaram e o homem, com apenas quatro meses de namoro, foi viver com a mulher e seus filhos. Emileide estava completamente apaixonada. As crianças agora tinham uma nova figura masculina em suas vidas, além de seu pai, o qual eles sempre viam aos finais de semana. Assim que André se mudou para a casa da família, a vida da pequena Gabi se tornou um verdadeiro pesadelo. O homem que a menina agora chamava de padrasto não a via como filha, mas sim como mulher. Mas Gabi era só uma menina doce e inocente, que não sabia se defender. E se aproveitando disso, o homem passou a mexer com a menina e isso durou alguns meses. Mas algo impedia que a menina contasse tudo para sua mãe, pois ela percebia que Emileide estava muito apaixonada por André. No entanto, em dezembro de 2019, num repente de coragem, Gabi contou tudo o que estava acontecendo para a mãe, que ao ouvir o que a filha tinha a falar, teve uma atitude inesperada. Ela ficou irada e aos berros exigiu que a menina nunca mais repetisse aquilo, ou ao menos pensasse em falar para alguém, pois segundo a mulher, ela era uma mentirosa. A garotinha ficou completamente perdida, pois não acreditava que a própria mãe, que deveria lhe proteger, na verdade, lhe empurrou mais ainda para a boca do leão. E para piorar, depois disso, André se sentiu mais à vontade para poder fazer o que quisesse com Gabi. E foi exatamente isso que ele fez. A frequência dos abusos aumentou e a menina, desesperada com tudo o que estava acontecendo, não parava de tentar alertar a mãe, mas isso só deixava a mulher com mais e mais raiva da filha, já que ela se recusava a admitir a realidade. E para não perder o homem desejado, ela preferiu fazer vista grossa e aceitar o que ele estava fazendo com sua filha. Até porque, gente, não tinha como ela acreditar que aquilo tudo não estava ocorrendo, já que além de mexer com Gabi, André fazia questão de deixar marcas de mordidas na garota. A verdade é que todos da casa sabiam o que estava acontecendo com Gabriele, incluindo seu irmão de 13 anos, que presenciava as brigas entre mãe e filha, mas que também não tocava no assunto para ninguém. Exausta emocionalmente, se sentindo abandonada, Gabriele decidiu contar a uma coleguinha da escola o que estava acontecendo. Esta aconselhou a procurar a ajuda dos professores, mas a menina imediatamente imaginou que aquilo teria consequências graves para ela, já que sempre que ela tocava no assunto, Emileide era muito agressiva com ela. E certamente, para ela, isso terminaria mais uma vez em uma grande surra, como as muitas que ela já vinha recebendo. Certa vez, Emileide, inclusive, chegou a ameaçar a filha, caso ela não parasse de inventar mentiras sobre seu amado André. A verdade é que a mulher estava obcecada pelo homem e este, quando entrou em sua vida, passou a ser sua prioridade. A cumplicidade de Emileide para o que estava acontecendo era tão grande que, para esconder os fatos, ela começou a evitar que o pai das crianças as vissem, pois sempre que ele dizia que queria pegá-los para passar o final de semana, a mulher inventava algum pretexto para evitar o encontro. Mas, ao contrário do que Emileide esperava, Gabi não parava de falar no assunto. Ela estava desesperada e sonhava com o dia em que sua mãe tomasse finalmente uma atitude em seu favor. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi totalmente o oposto. Em 21 de março de 2020, Gabriele mais uma vez tentou chamar a atenção da mãe para o que tirava sua paz. Neste dia, Emileide, que estava bebendo, partiu para cima da menina e lhe deu uma surra, exigindo que as reclamações parassem de uma vez por todas, porque, segundo ela, caso isso não parasse, ela tiraria sua vida. Nesse momento, o irmão de Gabi chegou e presenciou toda a situação. Enquanto isso, André dormia tranquilamente no quarto. Naquele mesmo dia, por volta das 19 horas, Emileide chamou seus dois filhos para sair e mandou eles entrarem no carro. Os meninos fizeram exatamente o que a mãe mandou, mas sem imaginar que as consequências de sua obediência seriam as piores possíveis. Emileide, então, saiu dirigindo pela cidade até que ela chegou em uma área de mata afastada, onde ficava localizado o lixão da cidade. No local, ela desceu do carro e disse para os meninos fazerem o mesmo. A mulher, então, começou a gritar com Gabi e também a arrastá-la para dentro da mata. Gabriele, desesperada, conseguiu se soltar e correr, mas foi alcançada pela mulher que iniciou sua sessão de maus tratos, até que ela achou um fio elétrico e o utilizou para esganar a menina. Enquanto atacava a filha, a mulher gritava dizendo que tudo aquilo estava acontecendo porque ela acusava injustamente seu padrasto. Gabriele pedia por socorro desesperadamente, mas sem sucesso. Seu irmão apenas assistia tudo, muito assustado, mas ele não acreditava que a mãe realmente chegaria até o final. Posteriormente, ele relatou que achava que essa seria apenas mais uma das muitas surras que a menina recebia da mãe, até que ele percebeu que estava enganado. Então, ele entrou em pânico e tentou fugir dali. Ali, ele correu e se escondeu no meio da mata, até que sua irmã apagou e Emily foi o procurar e acabou o encontrando. Assim, ela o pegou e a mulher disse a ele que ele seria o próximo caso ele não a ajudasse. O menino, então, movido pelo medo, ajudou a mãe a arrastar a irmã pela mata, até que eles acharam um buraco onde jogaram Gabi de cabeça para baixo e depois despejaram terra sobre ela. Emily, aparentemente aliviada por ter se livrado do problema, decidiu ir embora. Então, ela e o filho voltaram para a cidade, onde ela deixou o menino em uma praça e agora, pasmem, ela foi para um bar tomar uma cerveja. Enquanto ela se deliciava com sua bebida, a mulher começou a entrar em paranoia, pensando se a menina tinha ou não perdido a vida. Na dúvida, então, ela pegou o filho na praça e acabou voltando para o local para comprovar se Gabi ainda vivia. Chegando lá, a mulher viu que a menina tinha apenas desmaiado e já tinha retomado a consciência. Gabriele gritava por socorro desesperadamente. Emily, então, inacreditavelmente, começou a jogar ainda mais terra dentro do buraco, até que Gabi foi coberta por completo e silenciada. Depois disso, a mulher foi embora novamente do local. Chegando em casa, Emily foi para o banheiro tomar um banho para se livrar de qualquer prova contra ela, enquanto seu filho estava ainda sem saber o que fazer, em completo estado de choque. Depois disso, a mulher foi à delegacia junto com o menino para informar o desaparecimento de sua filha. Lá, ela disse que tinha deixado as crianças na praça para brincar e depois teria ido para um bar. E quando voltou para pegá-los, somente o menino estava no local. Assim, imediatamente foi feita a ocorrência de desaparecimento, mas algo chamou muita atenção dos policiais que estavam no local. O menino que tinha ido acompanhar a mãe estava nitidamente estranho, sem falar que por ele estar de bermuda, pôde-se perceber que suas pernas estavam todas arranhadas. Os policiais acharam aquilo estranho, mas ficaram apenas observando. Após feita a denúncia, a mulher voltou para casa com o filho. Chegando lá, a mídia não informou se ela contou para André ou não o que aconteceu, mas o que se sabe é que os três foram dormir. No início da madrugada, após o efeito do álcool começar a passar, Emily começou a cair em si. Então, por volta de meia-noite e meia, ela chamou a polícia novamente, e dessa vez se entregando. Ela então confessou que havia deixado seu filho na praça da cidade antes de levar Gabriele para a área de mata onde ela havia enterrado. O que depois foi descoberto ser mais uma mentira, pois o menino havia presenciado tudo e até lhe ajudado, mesmo que soube coação. Os policiais então foram para sua casa, e de lá ela os levou até o local onde tudo aconteceu. Lá, Gabi foi encontrada, infelizmente sem vida. A partir desse momento, iniciaram-se as investigações do homicídio. Emily e o menino foram levados para a delegacia, e lá ela disse que agiam em um momento de raiva, mas que estava arrependida. No entanto, não era esse que o delegado, Tiago Passos, via na análise comportamental da mulher. Ela parecia fria e sem nenhum sentimento real pela filha, ou ao menos pelo ato sinistro que fez. O garoto também deu seu depoimento, e foi aí que a verdade dos fatos veio à tona. A princípio, ele confessou ter participado do ato, e até disse aos investigadores onde eles poderiam encontrar o fio elétrico que havia sufocado sua irmã. No entanto, mais tarde, o menino mudou sua versão, alegando que foi forçado a participar, para não ter o mesmo destino da irmã. Ele disse ainda que havia sido ameaçado com ferro de pneu de carro. De acordo com seu advogado, Emily disse ao garoto que ele já estava envolvido no ato, Então, ele acabou, por medo, testemunhando tudo. A criança também disse que o motivo da mãe ter tirado a vida de sua irmã era ciúme. Ele disse que o padastro mexia com a garota, e esta, mesmo pedindo a ajuda da mãe, era ignorada. Mais tarde, o delegado disse que acreditava que ela cometeu o crime não só por ciúme, mas também por medo que seu marido fosse preso por mexer com Gabriele. Tudo isso foi comprovado durante o depoimento da mulher. Neste, ela se manteve fria em relação ao que fez com a filha, mas assim que o delegado Tiago Passos afirmou que seu marido seria preso pelo que fez com Gabi e envolvimento em seu homicídio, a mulher desabou em choro, dizendo que ele não tinha feito nada disso. E para justificar o fato da menina não ser mais virgem, ela, inclusive, inventou que Gabriele tinha um namorado, enquanto todos que conviviam com a menina sabiam que isso não era verdade. Após os depoimentos de Emily de seu filho, André Luiz, de 47 anos, foi apreendido, e em seu depoimento inicial, ele admitiu ter tido algo com a enteada, mas em seu segundo depoimento, ele voltou atrás e negou tudo. No entanto, o irmão de Gabriele afirmou que ela havia tido relação não consensual várias vezes com o padrasto e que ele e sua mãe sabiam de tudo. A amiga a qual Gabriele relatou tudo o que o homem estava fazendo com ela foi a polícia testemunhar. Ela diz que Gabriele confessou a ela no final de 2019 que seu padrasto estava mexendo com ela e que tinha contado tudo para sua mãe, mas essa, segundo Gabriele, só era agressiva com ela toda vez que ela dizia algo sobre o assunto e dizia que ela era mentirosa. E devido a isso, Gabi tinha medo das reações da mãe. Após os depoimentos, Emily de André foram presos preventivamente, sem direito à fiança, e um menino de 13 anos foi enviado para uma casa de custódia. Depois de um tempo, o resultado da necrópsia saiu e estes afirmaram que a causa da morte foi a asfixia, já que foi achado terra em seu pulmão. Também foi comprovado que Gabi estava sofrendo abusos e que ela, inclusive, havia sido abusada no mesmo dia de sua morte. Em 12 de janeiro de 2022, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ocorreu o julgamento de Emily de Magalhães. Durante seu depoimento ao tribunal de júri, a ré questionada pelo juiz se queria falar sobre o caso, respondeu que sim, mas iria responder apenas o que se lembrava, já que, segundo ela, no dia ela tinha bebido álcool e usado cocaína. A mulher disse que só se lembrava deles descendo do carro, depois atravessando uma cerca e depois ela passando o fio no pescoço de Gabriele. Ela disse também que a menina acabou desfalecendo e as duas acabaram caindo no buraco por acidente. Assim, achando que a menina não tinha mais vida, saiu do buraco se apoiando no corpo de Gabriele, o que fez com que a menina fosse mais para baixo. O juiz então indagou por que ela não tirou a filha do buraco, já que ela afirmava que a menina tinha ido para lá por acidente. Ela respondeu que não sabia dizer, já que estava fora de si no momento. Durante todo o depoimento, Emily de Magalhães não demonstrou arrependimento e apenas chorou quando o promotor leu uma carta apreendida pela polícia na época, a qual Gabriele havia escrito pedindo desculpas por uma bagunça que havia feito. Na carta, escrita à mão, com desenhos de coração, com olhinhos e sorrisinhos, segundo o promotor, a menina escreveu, abre aspas, Fecha aspas. A defesa da mulher tentou ainda alegar insanidade temporária, mas a justiça negou o pedido. Emily de Magalhães foi acusada por homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, ocultação de cadáver, corrupção de menores e comunicação falsa de crime. E foi condenada a 39 anos e oito meses de prisão em regime fechado. Durante o julgamento de André, a defesa, aproveitando que a vítima não estava presente para testemunhar, alegou falta de provas, mas os abusos ficaram comprovados pela necrópsia e por testemunhas. Então, ele foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão pelo abuso, mas foi inocentado da acusação de participação no homicídio e na ocultação do cadáver. O outro filho de Emily de que forçadamente a ajudou na ocultação do corpo da irmã para preservar a sua vida foi entregue para o pai que recebeu sua custódia. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que a Gabi esteja num lugar muito melhor do que esse que ela vivia aqui na Terra. Eu espero também que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei o caso para vocês. Se você ficou até aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês e para eu também ter um feedback do meu desempenho aqui. Muito obrigada e até o próximo caso sinistro.